Técnica para te libertar dos fragmentos que você deixou em relacionamentos do teu passado. Você está com pedaços em pessoas que você se relacionou emocionalmente e sexualmente. Com certeza, isso te deixa despedaçado, literalmente, energeticamente. E pode estar te impedindo de acessar o relacionamento dos sonhos, prosperidade, entre outras coisas. Então, vamos começar a técnica agora? Passo 1. Imagine uma caixa de presentes, linda, com uma caixa linda, com uma tampa linda, do jeito que você quiser. Agora, imagine você batendo na porta de cada pessoa que você se relacionou. Paula, não me lembro de todas. Então, você não tem pedaços com essa pessoa. Você vai bater na porta dessa pessoa e vai dizer, fulano de tal, eu vim pegar de volta tudo que é meu por direito. Aí você vai dizer, lealdade, amor, carinho, paixão, desejo. Tudo que você deu para essa pessoa e que ela não precisa mais, vim pegar de volta. E vai imaginar essa pessoa colocando de volta dentro dessa caixa. Fechou a caixa, vai na porta do próximo e vai na de todos. Coloca dentro da caixa. Fecha a caixa. Imagina você num campo verde maravilhoso e uma luz vendo o sol central. E você fecha essa caixa e oferece à tua chama gêmea tudo que é dela por direito e traga essa energia para dentro do teu cardíaco. E peça para que venha uma alma companheira, uma alma que venha trazer o compartilhamento daquilo que é necessário, que você merece aqui em solo, terreno. E imagina tudo vindo para o teu cardíaco e todos os pedaços que estavam fora de você sendo completados completamente. Agradeça. Imagina você completamente preenchido por todos os pedaços que ficaram por trás agora fazem parte de você. Fez sentido? Esteja com a gente no dia 13 de abril no Laboratório do Despertar. Onde nós vamos quebrar amarras, maldições hereditárias e ativar a tua verdadeira identidade. Bora? Clica no dia 13 de abril 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 no dia 13